E agora eu gostaria de chamar o curso preparatório 1 da instrutora Cristine Lira com a coreografia Aventuras. Por favor, gostaria de dar uma salva de palmas. E agora eu gostaria de dar uma salva de palmas. E agora eu gostaria de dar uma salva de palmas. E agora eu gostaria de dar uma salva de palmas. E agora eu gostaria de dar uma salva de palmas. E agora eu gostaria de dar uma salva de palmas. E agora eu gostaria de dar uma salva. E agora eu gostaria de dar uma salva de palmas.